A Westlife é uma imobiliária que está sediada aqui em Mafra. Já temos 12 anos no mercado atendendo Eliceira, Mafra, Malveira e estamos aqui realmente para tentar unir o vendedor com o possível comprador. Queremos fazer esse elo de uma forma agradável, onde ambas as partes venham se sentir bem e fazer disso o quê? Muitas vezes até um ponto de amizade. É uma moradia que você pega o áudio de entrada, você vai ter uma boa sala, uma sala que dá para fazer sala de jantar, sala de estar. Tem até uma mesa de snook para você poder estar brincando com a família. Temos os quartos com roupeiros, um deles é uma suíte e temos um dos quartos também que vocês vão ver que você consegue colocar uma casa de banho. Vocês vão ver que realmente há espaço para isso. Em termos de valor, Digo para você, ela está dentro do valor de mercado, não está nada fora. É uma casa que se você começar a colocar o que ela te dá em termos de conforto, de espaço externo, metragem da moradia que ela tem, os 300 metros, 1.200 de terreno, ela está dentro do valor de mercado. Música 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 Música